E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, hoje eu vou ensinar a vocês um modo super simples e rápido aí de você excluir aqueles móveis, objetos que vocês não gostam mais. Lembra daquele vídeo que eu ensinei a excluir roupa, cabelo, acessórios, tudo do Create a Sins, que você não quer o que esteja bugado, que tem que excluir lá, bota na salva, abre o The Sims 4 Train Porter, deleta. Então, é basicamente do mesmo jeito, tá? Vai usar o The Sims 4 Train Porter também, tá? Aquele programinha que eu falei pra vocês que ele vai ser super útil aí na vida de vocês, tá vendo? Pra excluir móveis que vocês não gostam também. Mas lembrando uma coisa aqui, um adento bem importante. Lembra, sabe que quando você coloca móvel, tem as vezes que você coloca o móvel e ele desaparece, ele simplesmente desaparece. Gente, tem como recuperar esse móvel, tá? Eu vou deixar o link do vídeo aqui no cards de como isso arruma. Aqui é pra deletar apenas os móveis que você não quer mais. Móveis que quando você coloca e fica invisível, tem a solução, tá? Link aqui no card pra você ser redirecionado pra aquele vídeo e você aprender direitinho como faz pra aquele móvel, quer dizer, aparecer de novo, tá? Então vamos lá. Pra colocar os móveis que você não gosta mais, é basicamente a mesma coisa que o outro, que o Create a Sins, tá? Você cria aqui um espaço, tá? Vamos criar aqui um quadradinho normal, aqui isso. Vamos tirar só essa paredezinha aqui, só pra ficar claro aqui dentro. E, bom, você vem aqui nessa cadeira, ó, Objetos por Função, tá? Vem aqui em Exibir Tudo e filtra por Conteúdo Personalizado. Vem aqui, ó, Filtrar Item, Conteúdo, Conteúdo Personalizado. Aí vai aparecer todos os seus conteúdos personalizados, todos, de todas as categorias, tá? Eu, pra ser bem sincero com vocês, gosto de todos os meus móveis aqui de Conteúdo Personalizado. Vocês sabem que nessa minha nova fase aí, eu tô usando apenas móveis do Peacemaker, né? Então eu meio que seleciono tudo, então eu só coloco mesmo o que eu gosto. Mas deve ter alguma coisinha aqui que eu não gosto. Você acha que tem uns negócios de janela que eu não gosto? Deixa eu procurar aqui. Você vai procurar... Ah, eu não gosto desse tapete, ó. Vocês vão procurar os móveis que você não gosta. E vai colocar apenas os móveis de Conteúdo Personalizado que você não gosta, tá? Eu não gosto de umas janelas também que tem aqui. Ó, aqui, ó. Essas janelas aqui, na verdade, eu não uso pra absolutamente nada. Elas não pesam, porém, pra quê, né? Na hora que eu tô procurando um móvel, tem uma fileira praticamente a mais aí pra me procurar por conta dessas janelas, né? Então, bom, ó, coloquei aqui esses negócios de janela. Deixa eu só dar uma olhada se eu não gosto de mais nada. Creio eu que não tenha nada. Não que eu use tudo, mas eu possa vir a usar, entendeu? Creio eu que não tenha mais nada que eu não goste. É, eu acho que é isso mesmo, tá? Bom, você tem que baixar aí... Aliás, você tem que ter aí o The Sims 4 Train Porter. Se você não tem... Galera, link aqui no card que lá nesse vídeo eu ensino direitinho como que baixa, passo a passo, tudo bonitinho, tá? Então vai lá, caso você não tenha, baixa, descompacta, tudo, instala e volta aqui pra esse vídeo, tá? Caso você já tenha, vamos continuar, vamos dar o seguinte aqui, que, gente, é basicamente a mesma coisa que o outro. Bom, tá aqui, você vai colocar dentro desse quadrado todos os móveis, todos os objetos que você não gosta. Vai vir aqui, ó, nesse salvar na minha biblioteca. Lembrando, é pra The Sims original e pra pirata, funciona nos dois. Não é necessário usar a galeria pra essa função, tá, gente? Então, tanto original quanto pirata vai funcionar pra você excluir os móveis que você não quer. Então vem aqui, ó, salvar na minha biblioteca. Vem aqui, ó, salvar lote, você vai salvar o lote. Tá aqui, né, bonitinho, falando as informações do lote, não sei o quê. Só vir aqui, ó, salvar na minha biblioteca. Você precisaria ter o original se você quiser salvar na sua galeria. Mas como você não vai salvar na sua galeria, vai ser na biblioteca, então, pirata também pode. Tá tanto original quanto pirata. Então você vem aqui, ó, salvar lote na minha biblioteca. Vai salvar, vai pensar aqui um pouquinho. Pronto, salvei o lote. E pronto, galera, agora vamos lá no The Sims 4 Tray Importer. Bom, galera, você entra aqui no The Sims 4 Tray Importer. E tá aqui, ó, o lotezinho lá que você salvou. E dentro tá os conteúdos personalizados lá que você não quer. Então você vem aonde aqui, ó, em CC. Tá? CC. Que é conteúdo personalizado. E tá aqui, ó. Primeiro. Primeiro é o quê? Ah, não tá mostrando a imagem. Mas, damos dois cliques e vai abrir exatamente na pasta que está. Então é só você fazer o quê? Apertar, delete. Pronto, deletou. Como essa pasta aqui é uma pasta sozinha, eu vou deletar essa pasta também, né? Bom. Pera aí, deixa eu ver aqui. Isso, ó. É uma pasta sozinha, então eu vou deletar a pasta toda, já que não tem nada lá dentro. Porque eu separo tudo por pastinha, né? Vamos ao próximo. O próximo tá aqui embaixo, aqui, ó. Esse daqui é o tapete. Aqui mostrou, né? O tapete. Dá dois cliques. Tá aqui, ó. O tapetezinho. Aí é só eu deletar. Eu tô assim meio com dúvida se eu deleto ou não. Porque eu não sei se eu vou usar esse tapete uma vez. Mas não vou deletar não, tá? Mas, se por acaso você quiser, é só deletar. Aperta, delete. Porque você dá dois cliques e já abre o lugar exato onde ele tá. E ele já fica selecionado. Ou seja, é só deletar. Eu não vou deletar porque eu acho que talvez eu possa usar esse tapete. Então, aqui me deu uma dúvida agora que eu vi ele coloridinho. Aqui agora me deu uma dúvida. E em questão da janela, galera, é um arquivo só e dentro dele tá as outras janelas, entendeu? Então, eu deletei ele, que já deletou todas as outras, tá? Tá vendo? Deixa eu dar dois cliques só pra conferir, ó. Isso, ó. Abriu a pasta porque ele já foi deletado, tá? Esse arquivo aqui, que tava as janelas, ele era um arquivo que continha aquelas cinco janelas, tá? Então, como eu já deletei ele, já foi-se. E bom, eu só coloquei as janelas e o tapete. Então, deletei, é isso. Então, vamos lá conferir se tem as janelas ainda lá, o negócio da janela. Porque, né, temos que provar, né? Temos que provar que funciona. Porque, né, não pode deixar dúvidas. Então, vamos entrar no jogo de novo. E eu vou mostrar pra vocês lá se tá a janela ou não. Bom, já estamos aqui dentro do jogo. Vamos filtrar aqui os itens, né? Por conteúdo, conteúdo personalizado. E vamos achar aqui as janelas que, eu tenho certeza absoluta, que não está mais aqui. Porque já deletamos da pasta, não é mesmo? E, ó, é isso mesmo. Vamos achar o tapetinho, porque o tapetinho eu não deletei, né? Aqui naquele impassezinho que talvez eu vou deletar. Mas as janelas não estão mais aqui, aqui, ó. Ficava juntinho desses negocinhos aqui, né? Não estão mais aqui as janelas. E o tapetezinho deve estar por aqui, né? Acho que tá aqui embaixo. Não sei, aqui, ó, o tapete. Tá vendo? O tapete eu falei que ia deletar, mas desisti, né? Mas as janelas não estão mais lá. E, bom, é esse o modo. É bem parecido com o outro. Por isso que naquele dia eu falei assim, Gente, eu tô achando que tem uma maneira de conseguir. Lembra que eu falei pra vocês? Então, eu tô achando que tem uma maneira que dá pra fazer. Que era justamente essa. Aí eu vim, testei. E aí eu tô passando pra vocês, tá? Então é isso, galera. Espero muito que tenham gostado. Comenta aí embaixo caso tenha dado certo, tá? Caso não, também eu posso tirar sua dúvida. Não esquece de me seguir lá no Instagram, ArrobaLuxins, curtir o vídeo, entrar no grupo, curtir a página, tá? É isso, galera. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!